Música Colegiados de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça divulgam um balanço com redução no acervo processual e o tema meio ambiente foi destaque nos julgamentos de 2023. Neste ano foram distribuídos 4.659 processos para a primeira sessão especializada em direito público que baixou um total de 6.025 e proferiu 12.167 decisões. A primeira turma recebeu mais de 30 mil processos, baixou 35.585 e realizou 58.674 julgamentos durante o ano. Já na segunda turma foram distribuídos 26.710 novos processos, baixados 36.895 e proferidas 56.632 decisões. Entre os destaques relacionados à questão ambiental houve um julgamento da primeira sessão que analisou o tema 1.204 dos recursos repetitivos e definiu que as obrigações ambientais podem ser exigidas do proprietário ou possuidor atual de qualquer dos anteriores ou de ambos ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano desde que para ele não tenha concorrido direto ou indiretamente. O atual titular que se mantém inerte em faixa de degradação ambiental, ainda que pré-existente, comete ato ilícito, pois a preservação das áreas de preservação permanente e da reserva legal constituem, aspas, imposições genéricas decorrentes diretamente da lei. Também foi definida que na primeira sessão a tese de que a validade das multas administrativas por infração ambiental independe da prévia aplicação da penalidade de advertência. A relatora do tema 1.159, a ministra Regina Helena Costa, considerou que a aplicação direta da multa nos casos mais graves incentiva o cumprimento voluntário das leis e dos regulamentos ambientais, porque a punição financeira é mais eficaz para desencorajar a prática de novas agressões ao meio ambiente. Outro destaque foi a análise dos desdobramentos do rompimento ocorrido em 2019 da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, um dos mais graves acidentes ambientais do país. A terceira turma decidiu que somente a Defensoria Pública do Estado pode verificar eventual descumprimento do termo de ajustamento de conduta que regulamenta a indenização extrajudicial aos atingidos pelo rompimento da barragem firmado por ela com a Vale, bem como é a instituição legitimada para exigir a sua execução. Para a presidente da Comissão Especial de Mudanças Climáticas e Desastres Ambientais da OAB Nacional, Marina Gadelha, cinco anos após o acidente, as vítimas e familiares do desastre necessitam de celeridade para receber as indenizações devidas. O importante é que elas sejam atendidas, que as indenizações cheguem o mais rapidamente possível e que os valores atendam às expectativas, às necessidades e à ansiedade dessas pessoas. Já a segunda turma decidiu pela validade do processo administrativo que levou à aplicação de multa ambiental pelo Ibama, após a intimação do infrator por edital para apresentação de alegações finais. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o procedimento de notificação por edital foi adotado em 183 mil processos administrativos que correspondem a 84% das autuações por infrações ao meio ambiente, com um total superior a R$ 29 bilhões em multas. Esses valores não iam chegar à conta da União e, consequentemente, não seriam revertidos em ações ambientais, inclusive ações de fiscalização também. Ainda em defesa do meio ambiente, a segunda turma deu provimento a recurso do Ministério Público de Mato Grosso para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo na exploração de cerca de 15 hectares de floresta nativa na região amazônica. O colegiado aplicou a jurisprudência, segundo a qual a lesão ao meio ambiente gera dano moral, que dispensa demonstração de prejuízos. Você pode conferir esses destaques e várias outras decisões de todos os órgãos julgadores do Superior Tribunal de Justiça no site stj.jus.br. Legenda Adriana Zanotto